Olá, seja bem-vindo a Center Garbim. Apresentamos a linha de fogões Professional da Lofra. A linha Lofra Professional traz fogões de alto padrão e resgata a tradição culinária dos apaixonados pela arte de cozinhar. Com queimadores profissionais da marca Sabaf Série 3, que oferecem grandes variações de chama e aquecem de forma rápida e homogênea as panelas, essa linha conta ainda com poderosos trito-a-chamas, se destacando no mercado por sua alta performance. Esses queimadores contam com a praticidade do acendimento super automático, basta pressionar o botão e girar. Além disso, possuem em seus queimadores válvulas de segurança, que cortam o fornecimento de gás caso a chama se apague, evitando acidentes. Com trimpos em ferro guza e sofisticados manípulos, os fogões Professional da Lofra são freestanding, ou seja, dispensam a preparação de imóvel para serem instalados, mas podem ser embutidos, se assim o cliente desejar. Vale lembrar que é importante seguir no detalhe a especificação de nichos, para que o fogão se integre perfeitamente ao ambiente e ele poderá ser instalado com ou sem os pés ajustáveis. Já o eficiente forno elétrico ventilado multifunções traz alta capacidade, diversas funções específicas para cada tipo de preparo e temperaturas precisas e homogêneas por todo o seu interior. Conta com porta com vidro triplo e em seu grill infravermelho é possível fazer churrasco e finalizar as carnes perfeitamente, deixando-as suculentas por dentro e crocantes por fora. Esse recurso também é muito utilizado para gratinar massas e outros pratos, garantindo o melhor sabor, aroma, textura e aparência nos assados. O manuseio dos alimentos fica muito mais seguro e tranquilo, já que suas prateleiras são telescópicas, ou se preferir, pode utilizar o espeto giratório no preparo de carnes e aves. E para facilitar a limpeza, o forno conta com revestimento em esmalte EasyClean. O design dessa linha tem a robustez como protagonista, fabricados em aço inox e escovado, com acabamento impecável em cada detalhe, e mantém claro a beleza e a alta durabilidade tradicional de um produto genuinamente italiano. Essa linha conta com dois anos de garantia oferecidas pela Lufra, mediante a cadastro em seu site. Que tal trazer a funcionalidade do clássico fogão de piso para a sua cozinha? Linha Professional da Lufra. Fogões de alto padrão para o preparo das mais refinadas receitas. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender. Fogões de alto padrão para o preparo das mais refinadas receitas.